Ônibus lotado. A senhora pede ao jovem para se levantar para que ela se sente, mas a resposta não agrada. Pediu e sabe o que a menina me respondeu? Falou, não, eu também estou cansada. E ela tinha uns 17 anos. A nossa viagem agora é para saber o que mudou dentro dos ônibus depois do lançamento dessa campanha. Será que essas pessoas aqui, as senhoras, as grávidas, pessoas com crianças de colo e deficientes, vão conseguir fazer valer? Não tem fé nessas coisas porque não funciona, né? Você acha que não funciona? Não, eu acho que não funciona. Tem vezes que está muito lotado, não tem lugar. Até as pessoas novas sentam no lugar do idoso também. Algumas pessoas até desanimam e nem tentam. Os amarelos já estão, não dá para os idosos sentarem, né? E os outros não têm consciência de oferecer a cadeira para a gente sentar com crianças. Não adianta eu pedir, né? Já cansei. O senhor não pede para as pessoas levantarem, para as pessoas sentarem? Olha, eu tenho prioridade. Não, não peço não. Mas alguns passageiros parecem ter mais sorte que os outros. De uns dias para cá, mas melhorou 200%. O senhor acha que está melhorando? O senhor consegue andar sentadinho todo dia quando o senhor vem? Menino, todo dia. Agora eu venho sentado, vou embora sentado. Repare esses dois passageiros que têm necessidades especiais e se expremem para conseguir entrar no ônibus. Descemos em outro ponto e encontramos um dos passageiros sentado. Seu João, por que o senhor desceu nesse ponto aqui? Porque não teve jeito de ir, seguir a viagem. Eu vi que estava o senhor e mais um rapaz. O que aconteceu? Da perna amputada, derrubaria ele, machucaria ele. Dentro do ônibus? Dentro do ônibus. Ele foi embora, com a perna dele sangrando. Ele estava triste e também indignado, depois de saber das mudanças. Ninguém respeita, ninguém mais. Virou uma selva. A dona Maria, de quase 90 anos, passa por aqui todos os dias para trabalhar. Quem que está acompanhando a senhora aqui no terminal? Não, aqui no terminal é o rapaz, que é fiscal, né? Ele ajuda a senhora? Ajuda, né? A senhora anda aqui sozinha, né, essa cadeira? Eu ando para todo lado. O pessoal respeita a senhora aí dentro? Não, não respeito não, mas eu também chamo atenção dele. Não, não respeito não, mas eu também chamo atenção dele.